Não é um boteco, não, irmã. Tá caçando os botecos aqui, de mexer com os povos. Tem base, gente. Acho que daqui pra lá não tem mais, não. Só tem um poço. Vai, Raíza, eu tô ao vivo aqui, caciu. Não, Raíza. É descendo? É descendo, é descendo. A Maiara tá... É aqui mesmo. Gente, é aqui. Pode ir reto, é reto. É seguir reto toda a vida. Vai toda a vida reto. Você chega na Maiara. Não, é sério. Pode ir reto aqui. A gente tem que falar que não tem mais, não. Eu tô... Tem só um mercadinho, acho que ali na frente. Mas o pior é que lá dentro é difícil achar. Eu não sei não. Toda a vida é reto. Segue reto. Segue reto toda a vida. Não, agora é sério. Pode ir reto, menino. Ô, meu Deus. Eu tô falando sério. Juninho, eu tô falando sério. Pode ir reto. Ixi, existe um moletão. Tem moletão? Ixi! E faz frio lá? Faz. E agora? Aô! Ixi, Maria. Nem vou ver. Fecharam. Parece idêntico. Já o carro tá caído. Peraí, meu Deus. Agora é segue reto toda a vida mesmo. Pô, pegar... Segue reto toda a vida mesmo. Segue reto. Pode seguir reto toda a vida. Agora segue reto. Não, eu falei pra você colocar a rádio, que a rádio daqui é boa. Não, eu falei pra você colocar a rádio. Não, eu falei pra você colocar a rádio. Se você resolver não voltar, eu só quero ver não pra você. Hoje eu tô te deixando voar. Na certeza que tem outro amor. Se a casa dele te machucar, com meu número nunca mudou. Se a casa dele te machucar, com meu número nunca mudou. Se a casa dele te machucar, com meu número nunca mudou. Mais ou menos assim, ó. Chore, mas eu vou chorar beijando Porque você não merece meu sofrimento Só de pensar quantas pessoas que eu podia estar beijando e conhecendo Valeu o tempo e os NL que eu jurei Eu vou botar pra dentro, metendo E quem me vê na rua vai falar Diz que daí tá esquecendo Não merece meu sofrimento Só de pensar quantas pessoas que eu podia estar beijando e conhecendo Valeu o tempo e os NL que eu jurei Eu vou botar pra dentro, metendo E quem me vê na rua vai falar